Sim, nós estamos dentro de uma estufa de antúrios, uma das plantas mais queridas de todos os brasileiros, produzida pela Symphony. Aqui vocês vão ver algumas variedades de cores. Aqui vocês vão aprender que essa parte não é a flor do antúrio, e sim uma folha de coloração diferente que ajuda a atrair os insetos. E esta haste é a inflorescência do antúrio. Muito curioso, né? Se nesse vídeo já te mostrei algo que você nem conhecia, imagine só podendo conversar direto com um produtor do evento Estufas Abertas Olambra 2022. Eu queria convidar vocês para o Estufas Abertas para conhecer as diferentes variedades de antúrios. Não percam, dia 2 e 3 de abril de 2022, Estufas Abertas Olambra. Para quem é apaixonado por flores, não pode perder a edição de 2022. Quer vir comprar o seu ingresso? Acesse aí o QR Code que está aparecendo na sua tela, ou então clique no link do ingresso rápido aqui embaixo. Eu te espero aqui! Tchau!